Bom dia, estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV Agui Sul. Hoje numa terça-feira, uma terça-feira sensacional, hoje dia 17 de dezembro de 2019, chegando o Natal já, final de ano, que bom né, é uma data que deixa muitas pessoas alegres. Só para você ter uma ideia, isso aí é pesquisa mesmo feita, realizada, a época de Natal até as filas dos postos de saúde diminuem. Por quê? Porque as pessoas começam a ficar mais felizes em busca da felicidade, o Natal ele propõe isso, né? Então as pessoas começam a ficar mais alegres, mais felizes. Por isso que o Natal é sempre mágico. Para conversar um pouquinho conosco e falar sobre o Natal, falar sobre as atividades do ano de 2019, como foi, como está fechando, o nosso convidado hoje é o advogado Carlos Lourense, que está aqui conosco. Bom dia, Carlos. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos assistem. Já de antemão já vou aproveitar para dar o seu salto a todos. Está baixo aqui, cara? Está. Vê se está desligado aí, Carlos, o microfone. Isso. Isso, aqui embaixo. Oi? Agora sim. Beleza. Então, bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos assistem. Já aproveitar para dar o Feliz Natal para todos e agradecer a oportunidade de estar aqui, Beto. E estou à disposição para tirar dúvidas do pessoal e para a gente conversar um pouco também sobre a área do direito que aconteceu em 2019 e pode vir em 2020. Carlos, o Natal é mágico, né? O Natal é mágico. É como tu falou, né? Até a saúde da gente melhora, né? Surge um sentimento de esperança de que no ano que vem vai ser diferente e todo mundo está disposto a se esforçar mais. É fantástico. E como nós somos energia e essa energia boa se conecta com outras energias boas e as nossas células ficam felizes também e a gente vai recuperando muitas vezes a saúde. Mesmo que seja por pouco tempo a gente recupera a saúde, porque depois passa o tempo do Natal, a gente esquece dessa conexão, começa a pensar nos problemas e volta toda a doença novamente, né? Mas se nós tivéssemos o espírito natalino todos os dias, certamente a vida seria melhor, né, Carlos? Com certeza. É só uma questão de atitude, né? Uma questão de atitude, né? Uma atitude mental de gratidão, de otimismo, que não é deixar de ser realista, né? Uma pessoa otimista, entusiasta, uma pessoa que vê uma situação crítica ou até que vive uma situação ruim, mas tem a disposição para mudar, né? Essa situação e não simplesmente ficar se lamentando. Então, quando tu tens essa atitude, a coisa automaticamente, né, o universo meio que colabora para isso, né? É, verdade. Pois bem, vamos cumprimentar o pessoal que estão ali, Rale, vamos ver quem está conosco? Vamos lá, então. Nos ajuda aí, Realdinho Bertolini. Oi, bom dia, Realdinho. Músico que vai estar conosco na próxima segunda-feira. Carlos, quero te convidar para vir aqui também na segunda-feira. Nós vamos ter, são nove músicos aqui na TV Rio Sul, sensacional, numa sala ao lado aqui. Vamos, estamos preparando, deixando bem bacana. E o Realdinho Bertolini, um dos músicos que vai estar aqui também conosco. Inclusive, vamos ter auditório aqui também, é claro, vamos ter auditório aqui também, bem bacana. Seja bem-vindo, Realdinho, aqui no nosso canal. Vamos lá? Quem? Jusceléia Mendes. Jusceléia Mendes, bom dia. Simone Bortolato. Simone Bortolato, bom dia. Rodrigo Mendes, bom dia. Muito obrigado pela sintonia conosco. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre esse ano. Hoje a tua especialização é mais na área trabalhista e previdenciária, não é? Isso. Nessa área de aposentadorias, benefícios do INSS, auxílio de doença, pensão por morte, essas coisas assim. É a minha especialidade. Foi onde, durante esse ano, porque eu já advogo há 12 anos, não é? E esse ano a gente focou mais nessa área, para o escritório ficar mais especializado, não é? Para trazer soluções ainda mais profundas e corretas para cada caso, não é? Então, porque a área previdenciária, que é a área que trata de aposentadoria, pensão e tal, é uma área complexa. São muitas leis e o advogado que atua nisso tem que entender de cálculo também, tem que saber o valor do benefício do cliente. Por quê? Se o advogado fizer a atuação errada, o valor do benefício do cliente pode ser bem menor do que ele teria direito. Então, às vezes, a pessoa vai lá e dá entrada na aposentadoria sozinha. Ou pega um advogado que não sabe fazer, ele só junta a documentação e manda para o INSS. E o INSS acaba só botando o primeiro benefício que sai no sistema. E isso, muitas vezes, não corresponde à realidade. Às vezes, precisava demonstrar que em um documento tinha um tempo especial, um tempo com insalubridade, por exemplo, que elevaria a quantidade de contribuições e poderia aumentar o valor da aposentadoria. Então, já teve cliente meu que, de uma aposentadoria de 1.700, só aumentei para 3.000. Só convertendo esse período de tempo comum para tempo especial. Porque, no primeiro momento, quando ele mandou para o INSS, o INSS computou tudo como tempo de trabalho comum. E ele era mecânico. Então, quando eu vi aquilo, eu disse para ele que estava completamente errado e a gente conseguiu cancelar aquela aposentadoria anterior e modificar para uma nova. Porque a aposentadoria tem esse problema que ela é definitiva. Depois que você se aposenta, você não pode mais voltar atrás. Então, você pode modificar, fazer as revisões e tudo, quando o INSS erra em uma análise. Só que você precisa demonstrar que o INSS errou. Então, quando você vai lá, se apresenta para o INSS e dá as informações erradas, você mesmo, fica complicado você revisar aquilo. Então, tem que fazer a coisa certa já desde o começo. E, pensando nisso, a gente decidiu diminuir o trabalho. Não encerrar, mas diminuir o trabalho nas outras áreas. Então, por exemplo, ao invés de eu gastar tempo fazendo um divórcio, prefiro gastar tempo aprimorando uma aposentadoria. Para que o cliente tenha o melhor benefício. Então, foi isso que a gente fez esse ano todo. E esse ano foi um ano diferenciado, porque teve a reforma da Previdência também, que trouxe uma mudança brusca nos caminhos da aposentadoria e das pensões e tudo mais, do INSS. Até na forma como o próprio INSS trabalha. Então, o INSS deixou de ser físico para ser digital. Então, tem alguma coisa que você ainda faz na agência, só que se você vai lá, você vê que não tem praticamente servidor trabalhando. Tem um, dois. Então, os funcionários se aposentaram. Eles não repuseram o quadro de trabalhadores. Então, praticamente, eles só fazem a perícia no INSS. Se o resto, eles estão fazendo tudo digitalmente. Tanto é que a gente dá a entrada em uma aposentadoria, às vezes é uma agência lá da Bahia que analisa o benefício da gente aqui. Então, porque está digital. Então, é o Brasil inteiro. O INSS é um só, é federal. Então, pode acontecer isso. E isso tudo trouxe uma mudança muito grande que eu penso, da minha parte, que um advogado que faz de tudo não tem capacidade de dar conta. Então, sem querer falar mal dos meus colegas, mas trazendo a realidade, se você vai em um escritório e lá na frente do escritório tem 40 áreas de atuação, direito marítimo, direito da família, direito do agrário, direito da empresa, direito do não sei o que lá, tecnologia da informação, direito... Pode ter certeza que o advogado não sabe fazer nada. Quer dizer, sabe fazer tudo, mas só o básico. Ou seja, quando pega um caso mais complexo, uma aposentadoria, o que ele vai fazer? Juntar o documento, mandar para o INSS, seja o que Deus quiser. Ah, entrou com uma ação, vai juntar o documento e manda, seja o que Deus quiser. Vai ser assim. Ele não vai conseguir pegar o documento e dizer, olha, o documento que você me trouxe está faltando tal e tal. Eu preciso disso e disso para fazer de outra maneira. Ou, vamos conversar para mim, ver se eu consigo descobrir um outro direito que você tem. Porque ele não vai conhecer. Não vai ter como. O Brasil tem mais de 15 mil leis vigentes. Tem 20 códigos, então é muita coisa para se saber tudo. É a mesma coisa que o médico. O médico também precisa ser especialista. Não tem como um clínico geral ir lá e fazer um cateterismo, uma cirurgia no coração. Vai ficar complicado. Ele até, em uma emergência, está lá no meio da floresta, ou um voo de avião, precisa fazer um procedimento, ele vai ter que fazer na marra. Só que não vai ficar a mesma coisa que se for um... Pois é. Então, eu penso assim, é preciso ser especialista. E foi o que a gente fez. Foi o que a gente buscou se especializar ao máximo. Eu já fiz duas pós-graduações nessa área, além dos diversos livros que eu li e além da atuação 100% focada. Tudo que eu faço é relacionado a isso. Então, foi esse caminho que eu segui esse ano e daqui para frente. Bacana. Estamos conversando, então, com o advogado Carlos Lorenzi, especialista em Previdência Social e Direitos Trabalhistas. Vamos falar um pouquinho mais, só antes que eu quero lembrar você, que o Carlos Joalheiros saiu com promoção para você de armação de óculos a partir de R$ 60,00. Opa, só R$ 60,00? Beto, é isso mesmo. A partir de R$ 60,00, você consegue já fazer a armação do seu óculos. Você vai lá, o Carlos faz todos os encaminhamentos, inclusive, ele não indica, mas apresenta para você alguns profissionais que você pode estar procurando. E também, lá você encontra diversos produtos, inclusive, para presente. Agora, nesse Natal, um óculos de sol, está vindo aí o verão, o verão já chegou. Então, você quer comprar um óculos de sol. Tem de diversas marcas. As marcas mais famosas no planeta estão em Carlos Joalheiros. Também lá você faz o seu óculos de grau também, com preços acessíveis. Você pode pagar no cartão, no crédito da loja, ou então à vista com descontos especiais. Você também... Claro, no cartão, da forma que você achar melhor. Então, Carlos Joalheiros, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Lembrando também que lá o Carlos, ele produz para você joias personalizadas. Você quer dar um presente para alguém aí que está de aniversário, está numa data especial, agora de Natal, para o pai, para a mãe, para o filho, para o esposo, para o esposo, enfim, para a família toda, para um bom amigo. Pois bem, Carlos Joalheiros vai lá e você negocia, vê a joia que você quer, e aí o Carlos entrega prontinho para você. Ainda dá tempo, mas sem que ir, porque o Natal está chegando aí, daqui a pouco ele não consegue mais, são muitas encomendas, ele não consegue mais produzir para você. Carlos Joalheiros, bem em frente ao Colégio Priscila Isabel, do outro lado da rua, isso mesmo. Vai ali, você certamente vai ter os melhores produtos em ótica e também em joias. Carlos Joalheiros, aqui em Morro da Fumaça. Quero falar para você da Lojas Garten, isso mesmo, Lojas Garten, bem ao lado da Lotérica de Morro da Fumaça. Está aí com diversos celulares a preços promocionais, bons preços e prestações suaves. Você vai até lá na Lojas Garten também, você aproveita e já faz o seu cartão de crédito. Opa, mas lá faz, sim, tem o departamento da Lojas Garten, que você consegue fazer o seu cartão de crédito, inclusive abrir uma conta, se você quiser. Não precisa nem ir no banco, vai até lá e você consegue fazer isso ali nos departamentos das lojas Garten. Bem no centro da cidade, ao lado da Lotérica de Morro da Fumaça, tem diversos também produtos eletrônicos. E os celulares estão aí, acessórios com preços sensacionais agora para o Natal, preços mesmo para presente. Está certo? Então está certo. Olha, quero falar para você da loja Cantinho das Flores. Cantinho das Flores, claro, cesta de café. É, da manhã, aí na sua casa, na cama, para o seu esposo, para a sua esposa. Tudo de bom, né, Carlos? Tudo de bom. É, chão de bola. É, café da manhã com flores, cesta de café da manhã com flores. Aí para a sua mãe, para o seu pai, enfim, para quem você quiser presentear. Isso mesmo. É, loja Cantinho das Flores, o telefone passando aí embaixo também. Vai até lá, bem próximo ao semáforo, aqui em Morro da Fumaça, né? É no antigo Posto Sousa, em frente ao antigo Posto Sousa. A loja está preparadíssima para atender você com preços especiais. Também vende para você no cartão de crédito. Tem diversas opções aí de compra. Está certo? Bem aqui no centro da cidade de Morro da Fumaça, também, próximo ao semáforo de Morro da Fumaça. Eu quero falar também que, para os associados da Sermofu, esse ano foi um ano muito importante, porque foi um ano de muitas realizações. Muitos projetos foram destaque na cidade de Morro da Fumaça e para toda a região, para os seis municípios onde a Sermofu faz parte. Então, a Sermofu, o ano de 2019, de fato, diversos projetos, estão na área esportiva, na área social, as contas, a economia da própria Sermofu, as contas em dia, com poder de crescimento. Então, aí, a Sermofu fechando o ano com chave de ouro. Sermofu, que é a cidade de Morro da Fumaça, você que é sócio, vai até a sede da Sermofu, fica na rua Paulino Bife, próximo ao ginásio de esporte, vai lá e você pode fazer também o seu cartão social. Isso, onde você tem direito a médicos, advogados, a farmácias, a posto de gasolina, a universidade, tudo com descontos especiais nesse novo projeto da Sermofu. Além de outros projetos, é claro. Sermofu, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Carlos, você estava me falando aí em relação... Ah, Patrícia Macari. Oi, Patrícia, como é que está? Tudo bom? Grande abraço. Patrícia, que é uma das responsáveis aí também pelo nosso projeto de resgate histórico e social aqui em Morro da Fumaça. Muito obrigado, Patrícia. E Gisele Araújo. Quem? Gisele Araújo. Gisele Araújo, muito obrigado pela sintonia também. Carlos, aqui, você estava falando da questão digital, dos trabalhos INS que é tudo digitalizado. Isso, para as pessoas mais simples, causa uma dificuldade danada. Para quem vai lá para conversar, para discutir, para fazer alguma coisa, é claro que é tudo mais prático. Mas aquele contato, como as pessoas gostariam de explicar como é que está a sua situação, perdeu. Em parte, sim. Está bem complicado realmente nesse sentido, porque o público do INSS são os idosos, são as pessoas carentes, principalmente. Então, hoje, se vai no INSS para conversar, o que eles fazem? Eles mandam tirar a senha, entrar no site e fazer o agendamento. Então, a pessoa tem que conseguir fazer a senha, gerar a senha, que não é tão simples, tem uma série de documentos. Aí gera essa senha, depois tem que entrar no sistema, procurar onde é que está, encontrar o serviço certo, fazer o agendamento, para saber o dia, para poder ir lá, e às vezes, no dia do atendimento, eles não querem nem atender, se for um agendamento feito errado. Então, realmente, afastou. Afastou. Então, embora o sistema seja simples, não seja difícil. É uma questão de adaptação da sociedade. É uma questão de adaptação. Todo mundo tem celular, então, usar um aplicativo não é difícil, a pessoa vai e bota o dedo ali, é uma questão de se acostumar. É porque os serviços do INSS não são muito claros exatamente do que se trata o quê. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que vão lá no escritório e dizem assim, ah, porque o INSS quer que eu atualize a minha certidão de curadora da minha mãe, porque a minha mãe tem Alzheimer e ele recebe o benefício dela. Então, eu tenho que levar uma certidão de que eu sou a curadora dela, que eu tenho a curatela. Como é que eu faço isso? Se você vai procurar no sistema do INSS, não tem esse serviço. Você vai ter que encontrar um outro serviço correlato para levar. Então, se a pessoa chega no INSS direto com a certidão, você também não quer atender. Então, realmente, isso afastou. Mas esse movimento de ser digitalizado era obrigatório. Não tem como mais hoje, no século XXI, você ficar fazendo processo de papel. Tem que ser o processo digital, porque ele é mais rápido, ele é mais seguro, ele é mais econômico, ele é mais ecológico. É muito melhor do que você fazer um caminhão de papel, fazer a pessoa tirar xerox de tudo que ela tem, agendar um dia, ir lá, perder uma hora na frente do servidor. Não, hoje em dia você digitaliza tudo, digitalização leva 10 minutos, 15 minutos, faz o requerimento certinho, manda o servidor, analisa, você não perde um dia. Então, a coisa flui. E é como eu disse, você pode fazer o requerimento aqui em Criciúma e ser analisado na Bahia. O cara do Mato Grosso fazer o requerimento lá e ser analisado em Uruçanga, não tem problema nenhum. Isso até é bom, porque outras pessoas diferentes vão conseguir fazer a análise sem ser a pessoa, muitas vezes, do reduto até de conhecimento. Sim, sim, exatamente. Até porque a análise de um benefício é uma análise técnica. Ou seja, você apresentou os documentos e preencheu os requisitos, o INSS tem que conceder o benefício. Na verdade, o direito da pessoa é um direito que está garantido na lei. O INSS não serve para dizer que você não tem esse direito ou tem esse direito. O INSS só serve para instrumentalizar isso, ou seja, para ser um caminho para você levar o seu documento e receber o seu direito. O INSS, na verdade, não faz análise de nada. Ele só confere se o documento que você entregou é o documento que a lei manda. Se você entregou o que a lei manda, ele não tem que fazer mais nada, ele tem que te fornecer o benefício. Então, por isso que qualquer servidor tem que fazer. Ele está lá na lei o que se precisa para ter direito a uma aposentadoria, ele vai olhar os documentos da pessoa. Preencheu o requisito, preencheu o requisito, recebe o benefício, acabou. Carlos, por isso que é importante também, além de procurar o INSS, fazer o trâmite que manda ali o sistema de digitalização, é importante também ter um advogado de confiança que possa ajudar a orientar isso. Sim. Porque você vai saber indicar para o servidor do INSS, porque às vezes a pessoa pensa, ah, Celso, eu tenho direito a aposentadoria, mas a lei tem diversos tipos de aposentadoria, ainda mais agora em tempos de reforma, porque mistura a lei antiga com a lei nova, então são cinco regras de transição, são várias formas de cálculo, então você precisa também indicar para o servidor qual é que você quer. Porque por lei o servidor é obrigado a analisar para você em todas as regras e te dar a melhor. Só que eles não vão fazer. Como eu disse, se aposentou um monte de servidor, eles estão em um, dois por agência, estão cheios de serviço, porque o governo botou mais um pente fino, todo mundo está entrando com benefício de aposentadoria, ou seja, eles não têm tempo para nada. Então eles não vão fazer o que eles têm que fazer, você precisa indicar. Senão eles vão te entregar o primeiro benefício que eles contarem, e aquele primeiro que eles te contarem, muitas vezes não vai ser o melhor. E aí tem a questão da perícia. A perícia é a única coisa que não mudou, né, Carlos? Porque a perícia é obrigada a ser ainda perante ao médico, né? Sim, a perícia é obrigada a ser perante ao médico. Por isso que a perícia é o negócio que mais flui na agência do INSS. Vai ter que continuar sendo lá. Também tem a possibilidade de fazer a perícia em casa, ou no hospital, se estiver internado, tudo, mas ainda vai precisar desse atendimento físico, do médico estar ali presente. Quem sabe no futuro, por videoconferência e tal, quem faz a perícia do INSS sabe que não teria necessidade de ir lá, porque muitas vezes o médico nem olha na cara da pessoa, né? O que é lamentável, porque a lei, o manual de perícias do INSS, que é a regra que eles têm que obedecer, exige que eles façam um exame, que eles façam uma entrevista, que eles façam uma análise de documentos. eles têm que fazer um atendimento completo na pessoa. Está no manual. Então, às vezes, é até um fundamento que a gente utiliza para anular uma perícia. No fato, a perícia não ter sido realizada conforme o manual manda. Porque o perito do INSS, como um servidor público, ele tem que seguir a lei, ele não pode fazer a perícia do jeito que ele quer. Ah, correto. Mas, vamos botar o exemplo de que realmente uma perícia desse tipo possa ser feita assim, sem olhar na cara da pessoa, poderia ser feita por videoconferência, né? Se é só análise de atestado e exame médico. Isso é uma questão de tempo também, para isso começar a acontecer, né, Carlos? É, uma questão é de tempo, porque todo mundo tem uma câmera, né? É, todo mundo. Todo mundo tem uma câmera no bolso, então... Eu acho que realmente é uma questão de tempo, é uma questão de logística. De logística. Tem que ver até que ponto isso interessa, né, para o governo também, porque a intenção do governo não é acelerar a concessão de benefício. Pelo contrário, quanto mais tempo levar, melhor. Porque, na verdade, a perícia, né, Carlos, quando uma pessoa está doente, ela tem todos os laudos médicos, já que antecipa isso a perícia também, né? Então, a perícia é uma questão de só confirmar aquilo que, os documentos que já foram entregues, né? É bem por aí. É bem por aí, porque a perícia médica, o perito, ele não... É complicado, porque o perito é um médico externo. Se o teu médico que te acompanha, que tu fez a consulta, que ele te examinou, que ele já te conhece, está dizendo que tu não pode trabalhar, como é que um outro médico que te viu uma vez na vida vai dizer que tu pode? Então, é nesse sentido que tu falou. Ele teria, seria tipo, ele já teria uma confirmação, né? Mas, são coisas que são assim, né? O médico perito, ele tem essa possibilidade de dizer que o médico que atende a pessoa está equivocado, mas, por outro lado, o Conselho Federal de Medicina tem uma resolução que diz que o médico perito, se ele disser que o médico assistente, que é o médico que atende a pessoa, né, no consultório, seja particular, seja no posto de saúde, disser que esse médico está equivocado, quando o médico perito assuma as consequências. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem um certo nível de depressão e precisa tomar um medicamento que, às vezes, deixa sono lento. Só que trabalha numa metalúrgica, ou numa olaria, numa cerâmica, que tem uma máquina de prensa. Vamos botar um exemplo assim. Se essa pessoa for para a perícia, o médico dela disser que ela não pode trabalhar por dois meses, porque tem que tomar um medicamento, precisa se adaptar ao medicamento, e ela for para a perícia, o médico olhar para a cara dele e dizer não, está tudo bem, você vai trabalhar. Se essa pessoa for trabalhar e, em virtude do medicamento, ela tiver um desmaio, ou uma inconsciência, que ela, por exemplo, prensar a mão numa prensa, porque o medicamento deixou ela sonolenta, deixou ela lenta e tal, e ela não conseguiu se desvencilhar, e ela sofreu uma lesão, é possível você pegar a perícia médica do médico perito, que disse que a pessoa podia trabalhar, e processar o médico perito. Inclusive, caçando dele a licença médica, porque ele violou o regimento do Conselho Federal de Medicina. E todo o histórico da pessoa de problema. E todo o histórico da pessoa. Então, eu considero, realmente, muito arriscado para o médico. Tanto é, que tem certas situações que, não importa o que aconteça, os médicos sempre vão dar o benefício. Eu tenho um cliente que tem problema de coração e é motorista. Não importa. Não vi nenhum médico, nenhum médico negar o benefício para ele. Por quê? Porque se ele infartar dirigindo, vai matar um monte de gente. Então, eles não arriscam. Então, tu olha para a pessoa, o outro diz, não, esse cara está 100%. O cara pode jogar futebol, só que se olhar o exame, está lá. Não é bem assim. Está lá que ele, em qualquer momento, pode dar uma parada cardíaca no cara. Então, realmente, nessas situações, os médicos têm a consciência e não negam o benefício do cara. O cara não tem alta. Ele fica no benefício até completar requisito para outra aposentadoria, como uma aposentadoria por idade e tal. Carlos, mas assim, a Cláudia está exigindo hoje mais documentação, mais comprovações para ir para uma aposentadoria. Mas hoje não existe, por exemplo, tanto daquele negócio do médico olhar para o paciente ali, principalmente o perito, e dizer, não gostei da tua cara, porque hoje as responsabilidades são maiores. Então, é importante que as pessoas tenham isso e vocês. Que hoje mesmo, com todos os documentos que são exigidos, mas no final de tudo isso, é uma fácil adquirir a aposentadoria mediante o fato de que a pessoa está doente. É isso ou estou enganado? Não, é porque isso é um direito. A lei concede o direito à aposentadoria por invalidez, que agora, passou por mudanças na reforma, mas até então se chamava aposentadoria por invalidez, que é, se tu não tens condições de trabalhar, não é se tu estiver doente, é se tu não tiver condições de trabalhar. Porque a perícia determina isso, se essa doença que tu tens, ela te impede ou não de trabalhar. Então, às vezes, a pessoa tem um câncer, até maligno e tudo, só que outro tipo de trabalho que ela exerce permite que ela continue trabalhando, então ela não vai receber o benefício. E, às vezes, a pessoa tem um... quebrou um dedo do pé, mas o tipo de trabalho que ela exerce exige que ela fique em pé ou que ela chute mão, sei lá, aí ela vai entrar no benefício. Então, não é questão da doença, é questão de não poder trabalhar. mas a perícia médica ela ainda está nessa situação nebulosa do médico olhar para a cara da pessoa. Como eu disse, eles olham para... Ainda é esse preconceito, por exemplo. se você chegar em uma perícia em ótimo estado, rindo e brincando e bem vestido e bem asseado, de banho tomado e tudo mais, cabelo bem penteado, eles vão olhar na tua cara. E existe um risco real de ele te dar alta independentemente do teu estado médico. Só nesse exemplo que eu dei, por exemplo, que foi o que eu vi do cidadão com problema no coração e que era motorista, né? Então, eu tenho outro cliente que tinha problema no coração e era mecânico e eles deram alta. Mas esse que era motorista, nenhum deles arriscou. Nenhum arriscou. E olha, fez perícia para caramba. E nem judicial, nem administrativa, nenhuma eles negaram. É que a questão do... Ah, vamos lá então. Um abraço para o Real do Guiderci. Bom dia, Feliz Natal para você. Bom dia, Realdo. Feliz Natal também para você. Tudo de bom? Pepe Viana. Pepe Viana. Bom dia. Muito obrigado pela sintonia. E Salete Rosa. E Salete Rosa. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos. Você compartilha aí o nosso canal com os seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes. Só lembrando que nós temos aí no nosso YouTube, TVXU, diversos vídeos lá que foram confeccionados, programas ao vivo e gravados, que tem aí uma gama muito grande aí de vídeos. São quase mil vídeos aí para você no YouTube. E aí no Facebook TVXU Comunitária, MFSU, Morro da Fumaça e Beto Madeira também diversos vídeos. Inclusive ontem da entrevista que a gente teve aí com a meninada do Banha está aí rodando aí no nosso canal. Vai até lá e assiste, compartilhe e dá um ok lá para a gente, tá bom? Bom, a todos vocês muito obrigado pela sintonia. O nosso convidado hoje é Carlos Lorenzi, que é advogado especialista em direitos trabalhistas e previdência social. Carlos, eu só quero, antes, quero mandar um alô aí para todo o pessoal da Câmara de Vereadores, né, que esse ano foi um ano também de muito trabalho na Câmara de Vereadores, de muitos debates e que a Casa Legislativa da cidade ela não é dos vereadores, é da comunidade. Então, seja a Casa Legislativa, seja a Prefeitura, seja o Executivo Legislativo, seja o Judiciário, enfim, são pagos com o nosso dinheiro. Então, por isso que nós devemos zelar por esse bem, zelar por essas instituições ao mesmo tempo que também possamos fazer as cobranças. E a Câmara de Vereadores do Morro da Fumaça está fechando o ano 2019 como o presidente Tiago Minato e assume já para o ano que vem, então, o Alisson Félix Bertin. A todos os vereadores que continuem legislando em favor do povo, que continuem fazendo o bem para a cidade, porque a cidade depende de bons projetos e a Câmara de Vereadores ainda é a maior instituição de um município, não existe outro. O Executivo é o Executivo, o Legislativo é a maior instituição. Todos os projetos que são realizados pelo Executivo, primeiro tem que passar na Câmara de Vereadores com algumas exceções. Talvez algumas exceções não precisa, mas a maioria dos projetos de leis tem que passar tudo pela Câmara de Vereadores e por isso que a Casa Legislativa ainda é o maior poder constituído de uma cidade. Então, e a todos vocês, vereadores do Brasil todo, que façam um bom mandato, pensando sempre no povo e na dignidade, inclusive, nas próprias dignidades que é ser justo, ser honesto e ser bom com o povo que elegeu a todos vocês. Carlos, nós fomos aí no ano de reformas, nós tivemos no ano passado já a reforma trabalhista que deu um pano para a manga, hoje a gente percebe na conversa que eu tenho tido com alguns líderes sindicais, a gente percebe que os sindicatos ficaram com mãos atadas em muitas áreas, mas vamos falar agora desse ano das aposentadorias, você deu uma palestra outro dia aqui no Conselho Local de Saúde do bairro Naspolini falando justamente sobre a previdência social. O que mudou, Carlos, o que mudou, o que há de novo aí nessas reformas? Mudou muita coisa, praticamente uma previdência nova, mas a principal mudança em termos de direitos que tinham antes para agora é a questão do fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje só tem aposentadoria por idade. então até o ano passado, até o ano passado não, até novembro, dava para se aposentar com tempo de contribuição, o homem com 35 anos de trabalho e a mulher com 30. E agora não tem mais essa, o homem vai se aposentar com 65 anos de idade e a mulher com 62 anos de idade. O homem tendo no mínimo 20 anos de contribuição e a mulher no mínimo 15. E o valor do benefício ele vai ser 60% da tua média de tudo que tu contribuiu na tua vida mais 2% ao ano do que for acima do mínimo. Então, por exemplo, se tu tiver, o homem precisa ter 20 anos de contribuição, para cada ano que ele estiver acima desses 20 anos de contribuição, soma mais 2%. Então, ele larga de 60%. Se ele tem 20 anos de contribuição, ele vai receber uma aposentadoria com 60% do salário dele. Se, para cada ano que ele estiver, ele vai ter mais. Ou seja, para ele se aposentar com 100% do salário dele, ele vai ter que se aposentar com 65 anos de idade e 40 anos de trabalho. 40 anos de contribuição. De contribuição efetivamente paga. Então, se, por exemplo, trabalhou a vida toda ganhando 2 mil reais e trabalhou só 20 anos, quando chega com 65, vai se aposentar com 60% disso. De 2 mil reais. Vai se aposentar com 1.200, mais ou menos. 1.200. É. Cai bastante, né? É. Cai bastante, 800 reais a menos, um salário a menos. Se ele quiser se aposentar com 100%, vai ter que trabalhar 40 anos. Então, a jogada da previdência é essa. tu pensa assim, ah, é a mesma regra, 65 já era antes. Só que não, 65 anos, tu se aposentava com 70% mais 1% ao ano que tu tivesse trabalhado. Então, a regra anterior, até novembro, era 65 anos de idade, Aposentadoria por idade. 65 anos de idade com mínimo 15 anos de contribuição. Ou seja, tu largava com 70% mais 15, com 85% do teu salário. Se o homem tivesse 30 anos de contribuição recebeu 100%, mas já largava com 85%, agora larga com 60%. E a pensão por morte que essa pessoa deixa é ainda menor, porque ela vai ser uma alíquota com base naquilo, dependendo da quantidade de dependentes. Então, cada caso é um caso, da fórmula de cálculo. Mas, o que o governo fez agora foi uma redução drástica no valor dos benefícios, que é onde vai reduzir onde eles pretendem economizar um trilhão de reais, exatamente. Isso é, porque algumas coisas foram mantidas, eles queriam fazer ainda mais drástico. Mas, é por isso mesmo que precisa de uma assessoria, porque, às vezes, você tem um direito adquirido, às vezes, você já completou os requisitos para uma aposentadoria na lei antiga, e que, se você parar para pensar, talvez não valha a pena continuar lutando para preencher os requisitos em uma aposentadoria na lei nova. Então, talvez seja mais interessante entrar hoje pedindo uma aposentadoria da lei antiga. Você não vai receber o retroativo, porque você não fez o requerimento. Mas, você pode, sim, requerer com base na lei antiga se você preencher os requisitos naquela época. Então... Ou seja, uma pessoa, ela já entrou com o processo na lei antiga, não é? Não precisa ter entrado com o processo. Ah, não precisa? Não. Ele apenas vai requerer o direito daquela lei? Sim. E isso vale, Carlos? Vale, é possível. Então, eu tenho clientes que tinham 35 anos de contribuição até o novembro desse ano, só que a gente não tinha dado entrada no benefício, por quê? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição incide o fator previdenciário, que é um outro cálculo que reduz o valor do benefício. Então, o que a gente estava tentando fazer? Encaixar ele numa aposentadoria por pontos, que tinha na lei antiga, tinha uma aposentadoria por pontos. O homem com 95 pontos e a mulher com 85 pontos. E aumentando ano a ano, não é? No caso, em 2019, seria o homem com 96 pontos e a mulher com 86 pontos. O que são os pontos? É a tua quantidade de anos trabalhados mais a tua idade. Então, por exemplo, 96 pontos, o homem com 60 anos e 36 de contribuição se aposentadoria com salário cheio. Então, não precisaria esperar fazer 65 anos, por exemplo. Então, tinha clientes que estavam nessa situação, faltando seis meses para receber uma aposentadoria integral. E aí, optou por não dar entrada naquela época para não receber uma aposentadoria só de uma parte do benefício. e nesse caso, ele acabou sendo prejudicado porque entrou a reforma da Previdência, ele não se encaixa em uma regra de transição positiva e acaba que aquela estratégia não é mais válida. Então, é uma questão de se calcular para ver se na nova regra vai valer a pena para ele segurar um pouco mais, trabalhar mais, contribuir mais quatro, cinco anos para ver se vai receber mais ou se não compensa mais. Mas aí, cada caso é um caso. Por isso que é importante procurar um profissional ou um advogado, não é, Carlos? Isso, e especialista. E que seja especialista. Sim, porque ele vai poder fazer todos esses cálculos. Um advogado que não seja especialista, ele não vai saber dizer. Ele vai dar um chute. O chute não serve porque o cálculo é complexo. Você pode falar fácil, faz a média do 100% do seu tempo de contribuição na regra nova ou faz a média dos 80% maiores na regra antiga e aplica alíquotas. Só que não é só isso, porque na regra nova você tem a possibilidade de excluir contribuição se você quiser. Você tem que fazer o cálculo conforme a data, então você tem que ver quanto você consegue o máximo de tempo de contribuição para ele e qual o melhor dia. Então, o dia muda tudo. Tanto é que quem se aposentou até o dia 10 de novembro pode ter recebido integral e quem estava para se aposentar no dia 20 de novembro já não tinha mais nem direito. Já não tinha mais nem direito. É o caso da aposentadoria especial. O cara que trabalhou na insalubridade, por exemplo, numa metalúrgica, faltando que fosse se aposentar agora em dezembro, por exemplo, já não se aposenta mais. Por quê? Porque a aposentadoria especial agora tem idade mínima. o cara que trabalha em um trabalho insalubre, por exemplo, na lei antiga, com 25 anos de trabalho, estava aposentado. Então, começou a trabalhar com 20 anos de idade, trabalhou 25 anos numa metalúrgica, se aposentaria com 45 anos de idade. Agora, com a reforma, ele tem que ter 60 anos de idade. Aumentou 15 anos. Aumentou 15 anos. Então, se o cara ia completar os 25 anos agora em dezembro, tendo 45 anos de idade, perdeu o direito. Ele vai ter que esperar mais 15 anos. E tem uma parcela muito alta da população assim, de trabalhadores. Com certeza. Com certeza. E foram prejudicados nessa manobra, nessa reforma. Foram. Só lembrando para você, de acordo com a CPI da Previdência que aconteceu, feito pelo Congresso Nacional, a Previdência, ela tem recursos suficientes para manter para manter a antiga aposentadoria. Mas quero falar uma coisa importante para você saber também. Você sabia que 25% até o ano passado de toda arrecadação da Previdência Social, o governo poderia destinar para outros setores da sociedade? Vinha fazendo isso desde lá de quando nós o conhecemos por gente, sempre desviou 25%. E agora, esse ano aumentou mais 5%. 25% passou para 30%. Então, o governo federal, de toda arrecadação da Previdência Social, ele destina 30% para outros fins. Resumindo, esse 30% poderia ficar para melhorar ainda mais a situação dos trabalhadores. mas realmente isso é verdade, isso se chama a DRU, que é a Desvinculação de Receitas da União, estava na Constituição Federal, mas essa foi uma parte boa da reforma, na reforma eles retiraram essa autorização. Ah, essa foi retirada agora? Foi retirada. Ano que vem não tem mais, o governo não vai mais meter a mão nessa bola. Para ter uma ideia, esse ano, 2019, esses 30% que tu falou, deu 600 bilhões de reais. Meu Deus do céu. Ou seja, é muito dinheiro, não vem me dizer que está faltando dinheiro, porque se os caras dão uma dívida, numa dívida eles conseguem tirar tudo isso? É porque você imagina, só nesse ano então foi 600 bilhões, ou seja, faltou 400 milhões para um trilhão, certo? Sim. Então, resumindo, não precisa em 10 anos para arrecadar um trilhão, não precisa em 10 anos, já tem 600, se esse fundo que era desviado não vai mais ser desviado, essa porcentagem de 100%, então o governo já tem 600 bilhões em caixa. E mais uma boa porcentagem dos sonegadores, que eles estão dando praticamente anistia, porque clube de futebol e governo de estado também sonega. Sonega? Sonega, eles devem previdência, porque não pense... O governo está em regular e o governo de estado tem anistia. Pois é, então tem um monte de gente recebendo anistia, prefeitura paga a INSS quando tem servidor que trabalha no regime seletista, que está no regime geral de previdência social, governo do estado, ou seja, e eles muitas vezes estão dando calote, eles não estão depositando a contribuição. e aí isso vai se acumulando ao longo das décadas. Aí quando tu vê, sim, então se cobre esses valores, clube de futebol mesmo é uma fábula, pega o Flamengo, pega esses clubes grandes, eles sozinhos pagam a dívida da previdência, se a gente quiser. Não precisava tirar do trabalhador. Não precisava, mas... Infelizmente a corda arrebenta no lado mais fraco, né Carlos? O que eles pensam é do ponto de vista econômico, que de fato, se faz isso, daqui a 10 anos o custo da previdência vai ser bem menor. Só que a previdência, o nome dela é previdência social, ou seja, ela é social, ela é um projeto social. Tanto é que a lei, a Constituição Federal diz que a previdência social, se faltar dinheiro, o governo tem que botar dinheiro. Por quê? Porque ela não foi feita para dar lucro. Então, analisar a previdência do ponto de vista econômico é uma análise equivocada. Sim, sim, é um desastre, não tem como dar certo. O Jair está falando foi o que foi feito no Chile, e o Carlos afirma aqui, foi um desastre, de fato. O que eles fizeram no Chile foi transformar a previdência numa... foi privatizar a previdência social, ou seja, entregar na mão dos bancos. Aí o que o banco faz? O banco pega o teu dinheiro e investe. Então, tu vai lá, tu está botando lá no banco 200 reais por mês, o banco pega o teu dinheiro, vai lá, compra ações, compra títulos, está investindo, aquele dinheiro está rendendo nos juros e tal, que é o objetivo quando tu completar 35 anos de trabalho botando 200 reais por mês, tu tem lá, sei lá, um milhão de reais. E aí eles começam a tirar desse um milhão de reais e vão te pagando o teu salário. por exemplo, mil reais por mês, desse um milhão. A hora que tu falecer, o que sobrar fica para o banco. Por isso que existe previdência privada, porque dá lucro, sobra dinheiro, geralmente. Só que pode acontecer do banco ir lá e fazer uma lambança. Pegar o teu dinheiro e investir numa empresa que quebra. Pegar o teu dinheiro e botar num fundo de investimento que não dá certo. E aí, tu ao invés de chegar nos seus 35 anos com um milhão de reais, por exemplo, para ele tirar o mil reais de permanência para te pegar e chegar lá com 10 mil. E aí eles não conseguiram ir bancar a tua aposentadoria nem por 10 meses, nem por um ano. Que foi o que aconteceu no Chile. Os aposentados estavam ficando sem renda, sem aposentadoria. E aí começou a dar suicídio de aposentado no Chile. Quebrou o comércio porque os aposentados também sustentam o comércio, sustentam o consumo, porque o dinheiro da aposentadoria é um dinheiro que circula. Sim. Então... Farmácia, mercado, tudo quanto é... Exatamente. Inclusive nas bodeguinhas nos bairros mais comuns, né? Sim, sim, sim. Tirar esse dinheiro de circulação é bem complicado, né? Então, é lógico que os bancos querem pegar isso porque dá lucro. E o banco não perde, né? Se foi o que aconteceu no Chile, se não tinha dinheiro para pagar a aposentadoria, eles simplesmente não pagam. Eles não vão botar do bolso deles. como é na Previdência Social hoje no Brasil. Se não tiver dinheiro, o governo vai tirar do bolso e vai pagar. E o Nofemme dizer que o governo não tem dinheiro porque vai botar agora para o fundo partidário não sei quantos bilhões de reais, ou seja, para pagar a campanha política vai ter dinheiro. Então, dinheiro tem. Dinheiro tem. É, dinheiro tem. Tem de sobra. Então, são mudanças que têm um nível de risco alto. A Previdência Social é um projeto social, teria que ser visto com um olhar social, não só com um olhar econômico. O olhar econômico é lucro. E lucro não olha a pessoa que está recebendo dinheiro. Então, se... Ah, aquela família vai ficar necessitada porque... Por que você pensa? Você trabalha a sua vida toda ganhando 2 mil reais por mês. Você tem um custo de vida de 2 mil reais por mês. E aí, quando você fica idoso, que você precisa comprar medicamento, que você precisa de um ajudante, que você quer... Você vai receber metade disso? Pois é. Você não vai conseguir nem pagar as suas contas. Você vai conseguir comprar medicamento, você vai conseguir ter qualidade de vida. Não faz sentido, né, cara? Isso vai forçar o idoso a continuar trabalhando, por exemplo. Mas o problema não chega. É, lá no Chile nem remédio, é verdade. É, o Chile, então, foi para o lado liberal extremo, né? Carlos, mas não foi mexido, por exemplo, na aposentadoria de políticos, de juízes, de militares, né? O de militar foi até melhorado. Foi até melhorado, né? Não foi mexido muito melhor. O de militar foi feito uma reforma de verdade. A do servidor, do trabalhador comum, foi feita uma deforma. Ou seja, eles só retiraram direitos. Mas o do militar foi feito uma reforma. Ou seja, eles tiraram alguns direitos e botaram outros. Porque o militar, ele tinha uma discrepância muito grande, né? O militar... Existiam regras arcaicas, do tipo, a filha recebe a pensão vitalícia de salário integral, desde que não case, desde que não... E aí elas passavam a vida sem casar, recebendo 30 mil por mês, porque foi a pensão que ficou. E não tinha cabimento, né? Mas em outros aspectos, outro tipo de benefício, eles passaram a ter. Então, mas isso mediante contribuição, uma contribuição mais justa, né? A mesma coisa do servidor público. O servidor público está na justiça discutindo, porque agora, para o servidor público se aposentar com salário integral, eles vão ter que contribuir mais. Então, deu uma equalizada nesse sentido também. Mas, quem com certeza foi mais prejudicado foi o... O trabalhador comum. E, lógico, o político não foi mexido em nada, né? Então, tu pensa, um senador trabalha... Na verdade, um senador que trabalhar um mês já está aposentado, com salário integral de senador, que é quase 30 mil por mês também. Então, é muito bizarro isso, porque um senador se elege com dois suplentes. Então, o senador quem é? Um político famoso do Estado, com dois suplentes. Quem são os suplentes? Dois empresários, ou duas pessoas que têm alguma influência, né? Então, às vezes, tem um empresário multimilionário que banca a campanha desse senador influente, porque ele quer brincar de ser senador uma vez na vida. E aí, o que acontece? O senador se elege, ele fica lá oito anos, e sai de licença um, dois meses e bota esses suplentes para trabalhar. Ocorre que esse suplente vai lá e trabalha uma vez um meizinho no Senado e sai aposentado. Para o resto da vida, com quase 30 mil por mês. Não é sustentável, né? Economicamente falando, aí que tinha que olhar economicamente. Então, e é um cara que não precisa, né? Um cara que não precisa. Justamente aí, Carlos, também tem uma outra coisa também que não está sendo mexida ou se for mexer e parece que vai ser muito blando, é a questão da reforma tributária, né? Por quê? Porque também, hoje, quem financia a campanha dos políticos é justamente as empresas que têm interesse. Então, o político não tem intenção nenhuma de mexer na reforma tributária porque pode mexer com os benefícios. Mas a reforma tributária, não se engane, não é para diminuir imposto. Reforma tributária, no máximo, para simplificar a fórmula de pagamento. A forma de pagamento. Porque hoje o cara, uma empresa normal, ela paga 400 tipos de tributo. Tudo picadinho. E para cada tributo tem uma série de obrigações, tipo emitir nota fiscal, relacionar estoque. É complexo. Uma empresa, ela gasta um dinheirão e um tempo desnecessário só para dizer qual o imposto que ela tem que pagar. O que eles querem fazer na reforma tributária é simplificar isso, é encontrar uma forma de fazer um imposto único que reúna tudo, ICMS, IPI, o que for, para que a empresa faça uma declaração só e pague tudo de uma vez só. Agora, reduzir imposto não vai acontecer. Talvez, talvez até um pouco de aumento. Talvez até um pouco de aumento. mas falando de empresa, se houver essa simplificação na forma de tributação, já vai diminuir o custo. Porque vai ser um sistema menos que eles vão ter que comprar, vai ser uma certa quantidade de funcionários menos que eles vão ter, e vai ser um tempo a mais que eles vão poder alocar para a produção, ou para o marketing, ou para o que for, que eles vão mais perder com burocracia. Ou seja, aumenta ainda mais a capacidade financeira do próprio governo. Sim. Aumenta a capacidade financeira do próprio governo. A tendência é... É que o Brasil é um país rico. A gente se engana achando que o Brasil não... É um país miserável. Não. O Brasil tem muitas riquezas naturais, tem um povo fantástico e é um país muito grande. Então, a gente não tem terremoto, não tem nada. E tem uma capacidade turística enorme é só porque não está sendo trabalhado direito. Então, se fosse alocado corretamente esses tributos, duvido que a gente não pagaria com satisfação. Porque receberia em dobro, não é? Sim, claro. Mas... E depois hoje as empresas pagam um custo muito alto de impostos. E esses impostos poderiam ser investidos em geração de emprego e renda. Por exemplo, diminui um pouco. Essa quantidade de impostos prejudica o emprego, porque pensa um empregado. Vamos botar o exemplo que eu dei ali de uma meta lúrdica. O empregado que ganha dois mil reais por mês custa para a empresa quatro mil reais. O dobro. O dobro. Então, o empregado pensa assim, ah, porque a empresa me paga um salário ruim e paga dois mil reais. Cara, tu ganha quatro. É porque o governo ficou com a metade. Mas tu está ganhando quatro mil por mês, não se engana. E outra, depois que tu recebe o teu dois mil, tu ainda vai pagar os impostos. Porque a gasolina que tu bota no teu carro tem imposto, a luz que tu paga tem imposto, o pão que tu compra tem imposto, e aí tu, mais uma boa oportunidade do teu salário o governo está tomando. Tem um vídeo do Flávio Augusto que ele explica muito bem isso no YouTube. Mas, se tivesse uma forma de tributar diferente o salário, facilmente a empresa chegaria para o empregado e diria assim, vou te pagar quatro mil reais. Então, tu pensa assim, o empregado vai ganhar o décimo terceiro em dezembro e fica feliz da vida. É legal receber esse salário extra, só que a empresa ela tem isso na sua contabilidade. Então, o cara ganha dois mil reais por mês e em dezembro ele vai ganhar quatro. O que aconteceu? A empresa ela alocou dois mil e duzentos reais por mês. Só que ela só te deu dois mil. Ela botou os duzentos reais dela numa aplicação. E aí, quando chega em dezembro a empresa saca aquele dinheiro que ela aplicou e te paga o teu décimo terceiro ele fica com juros. Ou seja, o décimo terceiro é o empréstimo que o empregado faz para o patrão a juros zero. Ou seja, é o empregado que está depositando. Tá, porque essas são algumas coisas que a gente é difícil de ter consciência. Mas o empregado que ganha o décimo terceiro esse décimo terceiro a empresa está reunindo mês a mês. Só ela não está te pagando porque ela vai te pagar em dezembro. Então, para a empresa o teu salário não é dois mil. É o teu salário dois mil e duzentos. só que o duzentos ela está guardando. E o fundo de garantia é a mesma coisa. O fundo de garantia é o 8% ali, daria mais 160 reais. A empresa ela contabiliza isso, ela conta para ela que o teu salário é dois mil e trezentos e sessenta, porque duzentos do décimo terceiro que ela separou e os cento e sessenta que ela botou no fundo de garantia. E outra, aí tu vai recolher o INSS, a empresa tem que pagar a cota patronal de 20% em cima. Aí esse 20% ela também conta. É por isso que eu digo que vai dar 4 mil reais no final das contas, dar o dobro. Porque se é uma metalúrgica, por exemplo, como o cara vai se aposentar especial, ou seja, vai se aposentar com menos tempo de trabalho, ela paga uma cota a mais. Que dependendo da empresa pode ser de 6, 9 ou 12% a mais do salário. Ou seja, vai saltando longe o salário da pessoa. E aí o trabalhador, no fim, ele arca, porque ao invés de estar entrando no bolso dele, está entrando no bolso do governo. E a empresa está pagando igual. E a empresa está pagando igual. Carlos, eu estava conversando outro dia, eu estava no supermercado e aí vem um dos empresários conversar comigo, uma pessoa, um empresário bom na cidade, uma pessoa, e ele disse assim para mim, pois é, Beto, mas o que o governo precisa é, ele falou para mim, é tirar mais direito do trabalhador. Porque os trabalhadores têm muito direito. Aí eu disse para ele o seguinte, meu caro, não é isso. O que está precisando é o governo aliviar os tributos em cima da empresa, porque o quanto mais funcionário ganhar, mais ele vai gerar o dinheiro. Aí o teu produto que tu está se produzindo vai vender mais. E eu disse para ele, a questão também, é porque hoje o empresariado ele ainda não percebeu. O empresário deveria nesse momento empresários e sindicatos, os dois, porque a gente vê uma, parece que é uma briga de cachorro grande, né? Um busca direito aqui, outro direito ali. Não está na hora de dar uma trégua nisso, se unir, sindicatos, trabalhadores e empresas e lutar num grande movimento a favor da queda das questões tributárias e depois volta a discutir novamente as questões paroquiais, salário, como funciona. Mas no momento é justamente diminuir essa carga tributária que o Carlos acabou falando aqui. São o dobro daquilo que você paga funcionário e o governo está comendo lá também, sem necessidade. então, em vez de ser dois mil reais são quatro mil reais. E se o trabalhador, porque é uma questão política, Carlos. Nós chegamos a um ponto que é uma questão política, é preciso pensar politicamente. Empresários e trabalhadores, por mais que tenham diferenças, o momento é de união, é de conversa, é de debate para poder pressionar os governos para baixar o imposto. E o momento é propício, porque essa contribuição que existe sobre a folha do trabalhador é para custear a aposentadoria dele. Só que se ele vai se aposentar com menos, o imposto poderia diminuir também, né? O imposto poderia diminuir. Lógico, porque se tu pensa que tu está recolhendo essa porcentagem em cima do salário da pessoa para ela se aposentar com esse salário e agora com a reforma previdencial ela não vai mais se aposentar com esse salário ou vai levar mais tempo, vai ter mais contribuição, pode proporcionalmente ser reduzido. Não teria mais justificativa para a empresa pagar 20%, que poderia pagar 15%, poderia pagar 11%, e o trabalhador ao invés de pagar 11% poderia pagar 5%, porque vai ganhar menos mesmo. Por que continua cobrando o mesmo imposto para pagar metade? Onde é que vai entrar a diferença? Então não tem sentido. Aí vem aquela justificativa, né? O dinheiro para o aumento do fundo partidário, né? Aumento de dinheiro para o fundo partidário. É, porque... É o dinheiro que é para ir para a população que arrecada daqui ou não faz as reformas que é para fazer e aí o dinheiro que sobra para o fundo partidário. Uma loucura esse aumento, né, Carlos? Essa destinação de verba para partidos políticos, né? É uma loucura, não tem justificativa nenhuma. Vem falar que tem que diminuir a quantidade de dívidas do governo e faz uma dessa, não tem explicação, né? Mas... É um negócio histórico, né? Sempre teve, vem de todos os governos e... Sim, sim. Na verdade, cada governo está enfrentando a situação à sua maneira e... Eu só acho que a questão no que diz respeito à previdência social deveria ser vista do ponto de vista social. Social. E não exclusivamente econômico, porque exclusivamente econômico gera distorções as quais não são aplicáveis à realidade. Isso vai se refletir financeiramente no futuro, não há dúvidas. Então, até porque o governo está aí para servir a população, né? E não a população para servir o governo. Então, o caixa do governo é a última das preocupações, na minha opinião. Na verdade, essa imposição vem do mercado econômico internacional e... e tudo isso é ficção, né? Ficção científica. Eles criam histórias e ficam as pessoas acreditando em coisas como o Risco Brasil. A própria moeda, a própria moeda, o dinheiro que tu pega na mão, o papel, é papel. É papel e ferro. Aquilo ali tem valor porque a gente se reuniu e disse ah, isso aqui vai ter valor. O papel amarelinho, uma nota de 50 reais. O papel vermelho, uma nota de 10 reais e isso vale. E quem tem mais, tem mais poder. Sim, mas isso é uma ficção na nossa cabeça, né? Sim, sim. Porque na realidade, se vier o governo e dizer assim, a partir de agora o real não vale mais nada, pode pegar todo o dinheiro que tu tiver na tua carteira e jogar no lixo. Não vai servir nem para fazer fogueira porque provavelmente vai liberar uma fumaça tóxica, né? Então, é uma ficção da cabeça da gente que a gente criou de que o dinheiro existe, ele serve como uma... Então, ele não pode ser um eixo para determinar uma política de como é que a pessoa vai estar vivendo quando tiver 60 anos de idade. Eu penso assim, eu acho muito mais complexo do que isso. mas a gente está aí para ajudar cada cidadão que precisar buscar os seus direitos, né? Carlos, vamos falar então, nós estamos encerrando já o programa, vamos falar um pouquinho mais do estabelecimento. Se tem alguma coisa que eu não perguntei que é importante, fique à vontade. Então, vamos falar sobre o estabelecimento onde está, que horário atende, especialização, a gente já falou, né? Não, podemos falar direto. O nosso escritório aqui em Molda Fumaça facilmente localizava na internet, só procurar Carlos Lorenzi ou Carlos Eduardo Lorenzi no Facebook e no Instagram. A gente atua na área previdenciária com foco total, né? Mas a gente também, dependendo de caso a caso, a gente analisa cada situação, porque tem muitas situações de correlatas, né? Então, às vezes, a pessoa veio a falecer, deixou uma pensão, mas também tem inventário para fazer, a gente auxilia em tudo. até porque uma coisa influencia na outra. Questões trabalhistas também, a gente atua. Já faz 12 anos que a gente advoga, né? A parceria com o Beto já faz quase 10 anos, né? Já faz quase 10 anos. E de causas sociais e tudo mais. E é isso, Beto. Acho que é isso aí que a gente tinha para falar. e deixar à disposição, né? Quem estiver nessa área pensando em aposentadoria, recomendação, é que procure um especialista mesmo, né? E de preferência, o advogado de sua confiança, o advogado que tenha um escritório que você conheça, porque é muito comum também, muito advogado que pega a documentação, percebe que não sabe fazer e aí deixa para ver um momento que consiga fazer. E aí isso vai 2, 3 anos e a pessoa não fez nada. Então, às vezes, tem o teu vizinho que conhece o advogado que aposentou um parente dele e ele diz assim, não, deixa que eu pego a tua documentação e eu levo. Se tu nem sabe onde é que é o escritório de advocacia ou é numa cidade que tu não está acostumado a ir, que tu tem esse difícil acesso, vai te complicar a vida. Então, o nosso escritório aqui no Centro de Moda Fumaça, eu considero uma boa opção. Tem outros escritórios aqui na região, ali na rua, deve ter uns 15 escritórios de advocacia. quase a mesma quantidade que farmácia, mas não sei até que pontos outros são especializados nessa área. Então, procure um advogado que seja perto da sua residência, que você possa ir, que tenha uma secretária, que tenha uma estrutura, que tenha uma porta aberta diariamente para você poder buscar informações, porque se não, pode ir, vai com certeza perder, inclusive, tempo, né? Tempo, verdade, é. Carlos, quero desejar um Feliz Natal e estamos juntos na parceria para o ano 2020 que está vindo aí. Show de bola, Beto, igualmente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para ti todos que nos assistem, para o Hallian também e todo o grupo da TVR Sul, que é bem grande. E é isso aí, estamos à disposição e 2020 estaremos juntos, com certeza. Bacana, pois bem, assim nós vamos encerrando mais um programa, mais um programa Beto Madeira. Lembrando que amanhã às 7 da noite estará aqui o Matiola, o mais novo comentarista esportivo da TVR Sul, tá certo? E narrador também. Amanhã a entrevista vai ser com o Matiola às 7 da noite ao vivo aqui na TVR Sul. A todos vocês, muito obrigado. Esperamos que você aproveite bem e revê depois dessa entrevista para você que você pegou no meio do caminho para ouvir um pouco mais o que disse aqui o advogado Carlos Lourenço, que são informações importantes. Hoje foi mais, não entramos muito nas questões detalhadas previdenciárias ou trabalhistas, mas sim a forma como está se comportando hoje esses dois setores, que é importante você saber como é que... E hoje foi bem explicado aqui, tá certo? Então tá certo, um grande abraço, muito obrigado, até outro dia. E aí Obrigado.